A Secretaria de Turismo da Prefeitura de Juiz de Fora, em conjunto com a Associação de Empresas de Turismo e Eventos, chamada Juiz de Fora Convention and Visitors Bureau, realizaram nesta semana quatro eventos testes pela cidade. A semana se iniciou no Premier Park, em uma convenção que reuniu representantes do poder público, do setor de eventos e do setor de turismo, com a intenção de discutir propostas de retomada gradual para a realização de eventos na cidade em meio à pandemia do coronavírus. A gente começa hoje uma série de ações com muita responsabilidade, vislumbrando, num futuro próximo, a retomada desses eventos e, sobretudo, a instalação de uma política pública que faça voltar, florescer, revigorar esse setor de desenvolvimento econômico e sociocultural tão importante para o município, tão importante para o Juiz de Fora. Thais Lima, vice-presidente do Convention and Visitors Bureau, mostrou satisfação em iniciar esse processo e avaliou o evento que iniciou a semana. É uma grande emoção a gente conseguir, depois de praticamente um ano, agora em março a gente faz aniversário, um aniversário muito negativo de que os eventos estão parados na nossa cidade e a gente, a partir desse evento teste, a gente quer demonstrar que é possível, que é possível realizar com devido distanciamento, que as pessoas criem uma nova cultura e que, a partir daí, a atividade recomece de forma gradual, de forma consciente, de forma segura. Fernando Sotrati, representante e sócio da Vive Eventos, falou sobre a expectativa do ramo em poder retomar a realização dos eventos dentro das normas de segurança. O evento foi fundamental para a gente entender um pouco do processo de retomada dos eventos. É importante demais porque a gente está muito tempo parado e o setor está agonizando. A gente está aqui hoje por uma retomada consciente. Ninguém quer nada, é uma retomada que vá contra todos os protocolos. Pelo contrário, a gente entende o momento, mas acredita que a gente possa, sim, assim como outras cidades têm feito, outros países têm feito, ter uma retomada consciente e gradual. Ninguém quer nada, é uma retomada consciente, mas acredita que a gente possa, sim, que a gente possa, sim, sim, que a gente.